Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai jogar nesse jogo Que a gente não escreve o nome Tá meio bugado, gente! Tá meio bugado Mas... Tudo bem Morri, gente Tô muito noob Tá muito bugado A gente vai morrendo Fica preocupado aqui Vamos girar a coleta Ganho 100 nomes Coisa mais ruim que eu podia ganhar nessa fila Eu sou muito azarada Gente, vamos comprar um helicóptero... Desconectado Gente, eu vou ter que ir pra dentro de casa Não é a filha da Juliana? Eu fui desconectado lá E aqui tem mais internet Vamos jogar... Vamos jogar... Esse jogo aqui Não, esse não Esse... É muito bom Se vocês quiserem jogar comigo A minha amizade é... É Lucas... É Lucas com o L Um alívio que ele é todo o minuto E o Dom é alívio que é... É... Underline... É... Underline... É... O espacinho Vocês estão vendo o meu nome aqui? Lucas... Boy... Underline... Oficial Lucas é o Underline Oficial Mamãe A gente dá a coisa que agora a gente liga Tá muito bocado E é isso Eu preciso uma ideia É que a gente vai ter que ser curto De novo Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e tchau.